Neste tutorial vou mostrar como tirar o ruído de uma gravação áudio, ou seja, com o software Audacity. Já tenho aqui uma pequena gravação em que o ruído se nota mais nestas partes onde não há voz. Então primeiro selecionamos todo o fecheiro, vamos a Effect, Normalize e vamos aumentar a intensidade de todo o fecheiro. Ou seja, assim nota-se melhor o ruído. Esta gravação é um teste de ruído. Então agora selecionamos aqui uma parte onde se nota claramente o ruído, que é nestes bocados ao norte de voz. Vamos a Effect, Noise Removal e vamos fazer um Get Noise Profile, ou seja, ele vai gravar aquele bocado, vai saber que aquele bocado é ruído. Agora selecionamos o fecheiro todo, vamos novamente a Effect, Noise Removal e agora com estas opções clicamos OK. Ele vai então tentar tirar o ruído de todo o fecheiro com aquele bocado que nós indicámos. Vamos experimentar. Esta gravação é um teste de ruído. Agora já não se nota aquele ruído, principalmente nas partes onde não havia voz. Mas agora o som ficou muito intenso porque nós fizemos para detectar melhor o ruído. Vamos novamente a Effect, Normalize e vamos baixar um bocado o volume. Esta gravação é um teste de ruído. Agora o som já está outra vez novamente e já não se nota ruído. Agora é só fazer File e Guardar. Caso業 F conspirato. Caso 1 Paso 1 Paso 2 Paso 4 Paso 4 Paso 1 O que é isso?